hoje a cuja que é 12 e 12 eu vi da saída também agora é andando cuja saindo da vagem aqui cuja cuja está desse modelo ainda meio dia e 12 uma piada de luxo pegar o alagoano agora está lá na vagem daqui a pouco tem vídeo daqui a pouco tem vídeo dele também cuida uma paradinha aqui e aí Tchau.